Assim como nada pode me separar, Romanos capítulo 8, nada pode me separar do amor de Deus, nada vai me separar desse altar. Nada pode me separar desse altar, porque aqui foi, foi aqui que ele me salvou e foi aqui que ele me chamou. E é aqui que eu vou servi-lo até o fim, porque eu sei em quem eu tenho crido. Legenda Adriana Zanotto